Porque a culpa, ela pode tomar dois caminhos diversos, o caminho do remorso ou o caminho do arrependimento. Mas eles são completamente distintos, um leva ao adoecimento, o outro leva à saúde. O remorso é filho do orgulho e aquele que entra e mergulha na sua culpa através do remorso, fica se autopunindo por aquilo que lhe compete sem se permitir recomeçar. Quem está preso ao remorso fica se cobrando o não ter errado e diz para si mesmo, eu não podia ter feito isto, eu não deveria ter feito isto, eu não devia ter executado tal coisa. Acontece que o remorso como um movimento de orgulho determina uma autopunição que, como o André disse muito bem, não é um movimento de reencontro conosco mesmo, é mero sofrimento autoimposto decorrente do processo de não nos aceitarmos humanos, imperfeitos e comuns. O remorso é fruto do orgulho, já o arrependimento é fruto da humildade. O arrependido se permite recomeçar, o arrependido olha para si, sente a dor daquele ato que transgrediu a lei e mergulhado naquela dor reconhece a própria vulnerabilidade e a própria pequenez. da misericórdia divina, sabe que há sempre uma segunda chance para qualquer pessoa, mas que ela não nos isenta da responsabilidade que é nossa. A semelhança do filho pródigo que no fundo do poço lembra que na casa do pai há dignidade, aquela dignidade que ele perdeu no momento que ele escolheu sair da casa. Então ele diz, eu perdi o direito de ser chamado filho, no entanto eu vou voltar e o meu pai empregar-me-á como seu servo. É a consciência plena de que embora eu tenha perdido a dignidade do filho de Deus, que me foi dada com naturalidade, eu posso resgatá-la. Mas eu não volto na arrogância do filho que saiu e diz, me dê de volta aquilo que eu menosprezei. Eu retorno na condição do servo humilde que diz, Senhor, eu ofendi a grandiosidade da tua presença em mim. Dá-me o lugar do servidor humilde. Este é o arrependido. Eu vou voltar, porque eu sou filho de Deus e o meu pai é de misericórdia. No entanto, eu não volto como a condição daquele que pode exigir. Eu volto como aquele que deve servir.